Olá, gente do bem dessa rádio maravilhosa, Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Como que vocês estão hoje, gente bonita dessa rádio maravilhosa? Me conta ligando aqui nos telefones 011-317-1022131710221 ou 011 São Paulo 3262-4490, 3262-4490. Esses são os telefones do ouvinte da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu vou falar hoje de um negócio que é muito importante, que é fazer as conexões do bem, fazer as conexões do positivo. Tudo que a gente valoriza na vida cresce, tudo que a gente dá valor na vida aparece, tudo que a gente dá gosto e prazer vem, surge. Hoje se faz presente. Sabe naquele caminho que você faz todo dia, que tem alguma coisa que você valoriza ali? Eu gosto de antiguidades, né, gente? Eu sempre coloco esse mesmo exemplo, né, na vida. Eu adoro antiguidades, eu adoro carros antigos, eu adoro coisas assim, né? É incrível como no meu caminho sempre eu encontro os carros velhos, eu sempre encontro no meu caminho. No meu caminho de todo dia, indo trabalhar, indo fazer minhas coisas, às vezes indo passear, o carro velho estaciona na minha frente. Porém, nós não somos educados a dar valor para o bom, a dar valor para o bem. Para dar valor para as coisas bacanas de nossa vida. Nós somos educados a dar valor a... As coisas que estressam, as coisas que cansam, as coisas que nos deixam nervosos, as coisas que são perigosas. A boa vontade ou o humor do outro nos importam demais na nossa educação. Tem um limiar ali entre o respeito, né? O que é o respeito? Respeitar o outro, né? Ali ter o respeito à individualidade daquela pessoa, né? E o querer agradar, o querer ser boazinha, ou o querer que o outro te veja com o olho esquisito. Com o olho de amor, com o olho de felicidade, com o olho de carinho. E muitas vezes a gente fica segurando parte das nossas ações, parte das nossas atitudes, por conta dos outros à nossa volta. Mas isso daí é outro tema, é outra coisa. Vou falar de valorizar as coisas boas que acontecem na nossa vida. Sempre, mas sempre, 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 sempre. O que a gente passa assim como... Ah, isso daqui é normal, isso daqui é comum, isso daqui é o todo dia, isso daqui é as coisas comuns da vida, né? A gente não dá a importância. Essa questão, ela não se faz presente no nosso dia. E aquele estresse que, às vezes, nem está ali naquele momento, o patrão está para chegar. Amanhã eu tenho que trabalhar. Ai, que o meu filho está um problema. Ai, que o marido vai acontecer não sei o que com o marido. Ai, que esse ai, que se faz tão presente nas nossas vidas, se faz tão presente no dia a dia, se faz tão presente na nossa memória, se faz tão presente no nosso conjunto emocional. E na atmosfera isso fica grudado na nossa aura, fica grudado em nós, nos nossos campos vibracionais. De uma tal maneira, gente, eu que tenho vidência, enxergo a pessoa vindo cheio desses cacos, grudada com coisas, grudada com gente, grudada com essas perturbações mentais. É uma sujeira que não tem tamanho, é uma porcaria que não tem tamanho. E as coisas boas que estão na frente dela, as coisas bacanas que estão ali junto com ela, As coisas interessantes que tem à volta dela, não se fazem presente. Ela não curte, ela não gosta, ela não consegue apreciar a vida. Ela não consegue estar nesse fluxo da vida constante, só de paraísos, porque a vida é um grande paraíso. Ai, mas Vini, você fala isso porque você trabalha com o que gosta. Tá bom, também eu tenho que limpar a privada, gente, e vou e faz, e é coisa da vida. Ai, é as coisas da vida, gente. Ai, eu tenho que fazer uma coisa da minha vida, não tem? Ah, eu tenho. Ai, mas tem essa urgência aqui para fazer. Vamos lá, se eu der conta, eu dei. Se eu não der conta, também, gente. Ah, era coisa para mais gente fazer junto. Então, vamos colocar mais gente para fazer junto. Era coisa que eu não dou conta, e tudo bem não dar conta. Esse sonho milaborante da vida e da velocidade que a gente quer fazer as coisas. Ai, que loucura. Ai, que doideira. Ai, que quer ser milionário, que fica sonhando, quer ser milionário, quer ser milionário, quer ser milionário. E sempre fica na falta, na falta, na falta. Fica desejando ficar rico, mas só fica pensando na falta. Ai, se eu fosse, ai, se eu tivesse um dinheiro, eu tinha isso. Ai, se eu tivesse um dinheiro, eu tinha aquilo. Ai, se eu tivesse o dinheiro, ai, é porque eu não tenho isso, ai, porque eu não tenho aquilo, ai, eu precisava de dinheiro. Ai, fica sempre meditando, sonhando com a falta das coisas. Ai, a vida fica muito pesada mesmo, que ninguém aguenta. A vida se torna um peso. Que ninguém aguenta. A gente vai guardando as coisas dentro de nós com um peso, com uma amargura, com um negócio ruim. E fica aguentando esse negócio. Fica aguentando um treco ruim no meio do peito. Se você está sentindo ruim, é que é para mudar toda a dor. Todas as dores. Toda a dor, gente. Pode ser dor física, emocional, financeira, afetiva, social, qualquer dor. Quer dizer que você precisa mudar. Mudar a sua atitude. Dar atenção à sua dor muda a sua atitude. Mas não. Sabe como o danado faz? Ele fica aguentando as dores. Ele fica aguentando o ruim. Até uma hora que para ele mudar, o que ele tem que fazer? Um escarcel. Tem que pedir as contas. Porque aguentou muito, né? Agora não dá mais para mudar. É? Tem que separar do marido. Por quê? Porque foi tendo paciência. Paciência. E não tomou atitude antes. Ah, mas eu não podia tomar atitude. Podia. Você achava uma forma de fazer? Nem precisaria separar do marido se tivesse se posicionado antes. Se tivesse usado seus impulsos antes. Se tivesse se colocado antes. Mas não faz mal. Não colocou. Agora fica um negócio terrível dentro de você. Por quê? Porque você fica alimentando, né? Às vezes mágoas, gente. Eu converso com muita gente, tá? Mas é muita gente. Vai lá, senta lá no meu consultório. Ou nas aulas também, nas atividades também, né? E falam, né? Ai, Vini, é que eu tenho um trauma lá de 1980 e tanto. Onde fulano fez isso comigo e eu sou assim hoje. Tá, tudo bem. Respeito que aquilo te marcou. Respeito que aquilo tenha te feito um carimbo, né? Tenha te carimbado ali com uma... Com uma fórmula, né? Uma formulazinha. Mas hoje você é adulta. Hoje você é uma pessoa mais consciente, diferente daquela lá atrás. E se você é diferente, Aquela fórmula que você foi programada pelo trauma, Aquela fórmula que você foi... Você só vai continuar sendo afetado por aquele desafio. Você só irá permanecer na afetação desse desafio Se você continuar alimentando. Se você parar de alimentar, Quando vem o pensamento na cabeça, O medo na cabeça, O problema na cabeça, Você colocar alguma frase de efeito interessante, Alguma frase de reprogramação mental interessante, Fazendo o ao contrário, né? O alopata da situação, né? O diferente da situação, né? Ou se posicionando como superior ao trauma. Ai, eu sou mais do que aquilo. Ai, não é porque fulano de tal fez isso comigo que eu vou ficar assim. Porque eu sou maior, Eu tenho a minha vida pra viver, Eu sou Deus em mim, Eu sou o sagrado em mim, Eu tenho o meu brilho, Eu sou uma das coisas mais especiais desse mundo, Porque eu estou viva. Eu sou uma das coisas mais especiais, Porque eu fui efeito à semelhança e imagem de Deus. A gente se coloca acima das questões mundanas, Acima dessas questões bobas, O trauma perde tanto o efeito, tá? Perde tanto aquele, Aquela programação, né? Que você embutiu em você, E começa a dar outros resultados. Ah, como assim outros resultados, né? Você começa a ter, né? Ali uma variação dos resultados, Porque as suas atitudes vão mudando, né? Vão se transformando, Vão se colocando uma nova atitude, Uma nova postura, Um novo brilho. E este brilho, Esta luz que você gera diferente, Vai iluminar novos caminhos a seguir, Vai te mostrar as oportunidades, Que às vezes estão do teu lado, E você não percebe. Vai jogar gente fora da tua vida, sim. Ah, vai. Vai, e que bom. E que bom. Que vai mandar gente pra fora da tua vida, sim, Se você mudar o seu brilho. Vai vir gente, sim, Reclamar que você não é mais a mesma. Ai, no Brasil é feio, né? Ai, como você mudou. Lógico que eu mudei. Óbvio, mudar é bom, mudar faz bem. Mudar é gostoso. A gente vê muito isso em pessoas que tiveram traumas físicos, né? Quantas pessoas que a gente vê aí, Até na TV, superações, né? Da pessoa, vai lá, perde uma perna, E de repente pra essa pessoa, Ela acha uma prótese dela, E tá lá correndo. Eu tenho um colega Que é deficiente visual E tem lá os seus negócios E faz negócio de computação E faz negócio de Transmissão online de vídeo Sendo cego E eles teriam tudo pra ser uns coitadinhos na vida Mas não, as coisas marcam a gente A gente fica com aquela dor A gente não se coloca assim Eu vou, eu consigo, eu faço Eu vou mudar esse negócio E mudar Tem ouvinte na linha Vamos atender Alô? Alô? Quem tá falando? É a Mayra Vinicius Oi, Mayra Me conta seu caso Eu tô com anemia, Vinicius Eu queria saber se vai curar Anemia e depressão Tudo junto Anemia e depressão É um conjuntinho que vem junto mesmo Me conta um pouquinho Seus hábitos alimentares Eu não consigo comer direito Eu tava comendo bastante doce Chocolate Que eu gosto bastante Certo Mas alimentação Por que você não consegue comer direito? Me conta Eu tive algum tempo atrás Eu engasguei Depois disso eu não consegui comer mais direito Faz mais de 20 anos Que eu não consigo comer arroz com feijão É É um trauma que eu tive É Dói? Oi? Dói? Alimentação dói? Dói um pouco Assim, aham Pra comer? É Os médicos falam o quê? Parece que dá um medo Bem um medo Uma sensação ruim Não, é trauma, né? É É no trauma Tá, legal É só na garganta que... O medo é na garganta, né? É Depois que o alimento tá dentro de você Você não vomita? Não Eu não tenho isso, não Não? Tem diarreias? Não Tá Então é só colocar o alimento pra dentro que você tá com trauma, né? Tenho Legal Faz muito tempo Olha, primeiro Primeiro de tudo, tá? Numa alimentação como essa que você tá tendo Obviamente você vai ter anemia E ok Você precisa tratar primeiro a cabeça Então É procurar um terapeuta legal Pra você fazer um acompanhamento, tá? Você tá com psiquiatra também ou não? Eu tava Eu comecei Só que daí eu parei Por que, Carol? Parei Por quê? Era medo Medo de ficar Porque daí ele passa aquele semércio Que você tem que ficar tomando É Você fazendo psicólogo junto Ou um terapeuta bacana Eu sou metafísico Eu posso te ajudar nisso, tá? Mas o que você precisa fazer é um tratamento longo, tá? E encarar esse tratamento longo, tá? Não adianta Querer o passe de mágica, tá bom? Mas pra você que tem o trauma O trauma, tá? Observa Fechou, né? A tua garganta, né? Eu engasguei Eu tava com medo de morrer É Às vezes eu fico com medo de morrer É Eu engasguei Criei um pânico É Com esse tema Eu criei um pânico Nessa situação Por quê? Toda vez que eu vou me alimentar A minha cabecinha Fala que eu vou morrer Fala que eu vou, né? Ficar com a garganta fechada Bem A garganta é um grande transporte de coisas Do mundo externo ao mundo interno Será que é por causa da minha mediunidade também? Que eu tô passando por isso? Sempre, tá? Tudo começa no mundo espiritual E aí se transforma em físico, tá? Se você ganhar um real na carteira Esse um real veio antes no espiritual A vida é tudo junto Tá? A mediunidade, obviamente, deixa a pessoa mais sensível Assim, eu consigo comer Sopa tudo batido, sabe? Certo Eu tenho que comer arroz, feijão E assim eu não consigo Eu pego o pato, feijão E tento comer de pouquinho Tá bom Seguinte Você vai perceber A sua influência de colocar De sentir as coisas que estão pra baixo da garganta Você não tem medo de comer Você tem medo de alimentar os seus monstros É Você tem medo de alimentar a sapeca que você é Você tem medo de ser livre na vida De ser forte na vida Se você fosse forte, o que você faria? Eu sei que eu sou forte Porque Mas se você tivesse forte, o que você faria? Eu voltaria a trabalhar O meu sonho é voltar a trabalhar Ótimo Eu não quero ficar encostada assim na vida Ótimo Eu quero fazer um curso Ótimo Eu quero trabalhar minha mediunidade também Eu preciso Legal Eu tenho um curso começando de desenvolvimento mediúnico No comecinho do ano que vem, tá? Meu amor Você vai... Mayara, né? Mayra 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 Se coloca acima Você tá em pé ou você tá deitada? Tô em pé Tá Então, visualiza os seus pés no chão com bastante força Como se parte dos seus pés fossem afundando no chão Vai Vai afundando no chão os seus pés Como se você estivesse fazendo raízes Como se você estivesse fazendo raízes bem fortes, tá? Bem profundas as raízes Empurra os pés no chão E deixa a sua cabeça se elevar Gente aí que tá ouvindo na rádio Vai fazendo junto, tá? Que isso daqui não tem problema pra ninguém Vai deixando a parte da sua consciência se elevar Parte da sua consciência romper O campo da consciência coletiva que existe Pairando sobre as nossas cabeças Essa atmosfera ruim das grandes cidades Esses medos, né? Que vêm na cabeça, né? Medo é na cabeça, tá, gente? E vai deixando a sua cabeça perfurar Toda essa nuvem escura que existe dentro de você Vai visualizando como se você fosse Elevando uma parte da sua consciência lá no céu Lá no divino Lá no espiritual Lá no mais alto ponto espiritual Lá além da lua Você vai erguendo a sua cabeça E lá em cima Lá no alto Você vai sentir uma chuva prateada Vinda de Deus Cobrindo o seu corpo Cobrindo você E observa Essa chuva prateada Lavando o seu ser E você vai fazer uma determinação Muito forte agora Uma determinação com muito poder em você Você vai falar Que você Vai se Curar Fala Fala forte Eu vou me curar Fala forte Eu vou me curar Eu vou me curar Isso Medo Você Fica quieto Porque eu sou maior Que você Fala isso Medo Fica quieto Porque eu sou maior que você E se sente maior Não se coloca pra baixo não Levanta Erga essa cabeça Erga essa cabeça Isso Eu sou maior que você Medo Se coloca acima Eu sou maior que você Medo Mais forte Eu sou maior que você Medo Isso Mais forte Eu sou maior que você Medo Isso Maiara Seguinte Você precisa de medicação sim Tá E você precisa de um trabalho Terapêutico Intenso Tá Mas isso já vai começar A te ajudar Ok Procura um terapeuta Que você goste Pode ser Pode ser eu Pode ser um psicólogo Pode ser Ah Quem você Achar que Que te fez bem Tá Pra que você Se coloque acima E compreenda direitinho Esse medo Tá Mas é interessante Psiquiatra sim Não fuja do seu psiquiatra Tá O psiquiatra vai dar a medicação Estas medicações Que o psiquiatra vai te dar Vai ser um apoio Pra que você consiga fazer o tratamento Porque a Maiara de hoje O que que ela faz Ela vai procurar o tratamento Mas na hora H Ela não vai Porque ela passa mal É Tá Uhum A Maiara que tava Até então Tá Ela tava fazendo o que Os problemas da vida Eram tão grandes Que a porta de casa Não saia É Tá Então Maiara É o seguinte Você viu agora Que você é maior que tudo isso Tô Quando o peso Começar a ficar forte demais Quando o peso Aí desses problemas O que que você vai fazer Pôr os pés no chão Furar esse Esse medo E lá no céu Bem alto Lá no céu Se sentir Iluminada Por Deus E falar Eu sou maior Eu vou pegar a chave de casa Eu vou lá na minha terapia Eu vou fazer a minha coisa Eu vou me alimentar direito Tá bom? Tá Um beijo na tua alma Meu amor Beijo Obrigada Nada Gente Era disso que eu tava falando Um pouquinho Que a gente faz ajuda Neste caso aqui Há uma necessidade De ir Né Em vários Né Várias pessoas Né Tem uma necessidade De fazer uma terapia Né Padrãozinho Né Fazer uma coisa aí Pra compreender Seus padrões Gente Tenho dois cursos Lançando no comecinho de janeiro Desenvolvimento Mediúnico E o Teatro da Alma Entra lá no meu site www.almadalma.com.br www.almadalma.com.br Ou manda um WhatsApp Um Telegram Lá no nosso WhatsApp Ou no nosso Telegram Né Porque os dois 011 96420 2000 E nas redes sociais Arroba Espaco Alma Dalma Facebook Instagram E Youtube Arroba Espaco Alma Dalma Meu telefone Repetindo Também faço Consultas particulares Tá 011 96420 2000 96420 2000 www.almadalma.com.br André Quanto tempo a gente tem? Dois minutos? Maravilha Tem ouvinte na linha? Não? Ah tá É que ele tá com o telefone Fora do gancho ali Eu falei Ai que legal Tem ouvinte Mas não tem ouvinte Gente Vamos fazer Pra todo mundo Junto com a Mayara Aqui Tá Mayara Se estiver ouvindo Faz com a gente Observa Seu corpo Respira No seu corpo Respira Dentro de você Observa Você E observa Todas as maldades Que Todas as maldades Que vão pegando Dentro de você Todas as maldades Que você foi acostumado A dar atenção Observa Observa Por trauma Por provocações Por acontecimentos Na vida Aquilo que veio Pra você E você Ficou dando atenção Pra aquilo Pra maldade Do outro Pra maldade Da família Pra maldade Do mundo Observa Coloca os pés Firmes no chão Forte E agora Com as mãos Como se você estivesse Espantando mosca Em volta de você Você vai colocando Eu não quero mais isso Tudo isso é bobagem Eu posso mudar Porque eu sou mais forte Do que esses pensamentos Respira profundamente Lá na bacia Lá na barriguinha Pergunta pra você Como é O meu melhor Como é A minha luz divina Como eu estou Eu permito Que a minha luz divina Comece a brilhar agora E começa a brilhar Começa a brilhar De dentro pra fora Brilha Brilha de dentro pra fora Enviando A sua luz Pro mundo E observa Que contra a sua luz Se você não deixar A maldade não chega em você Brilha 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 Que você veio pro mundo Pra brilhar E não pra ficar oprimida Pela sua mente Pelos seus traumas Pelas condições Que você está dando atenção Começa a dar atenção Onde realmente é importante Dá atenção E observa Que você é feita Em imagem e semelhança De Deus E que você está viva E que você é um ser Muito 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 divino Deixe essa sua divindade Ser Presente Aqui E agora Eu vou ficando por aqui Um beijo na alma Vá 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 Obrigado.